Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Redescobrindo a Música. Quadrocento eu abro o meu acervo fonográfico particular e compartilho o disco semanalmente com os amigos. E essa semana vamos de Sigmund Holmberg. Lembrando os amigos, gostam desse conteúdo relacionado a história, a antiguidades e a colecionismo? Quer ajudar o canal? Inscreva-se em nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. E essa semana nós vamos com o LP The Best I Love The Music of Sigmund Holmberg. Se diz que ele é lançado em 1950 pelo selo Mercury e ele é o MG25053. Essa é uma daquelas capas que eu fiz. O disco sim, ele é importado, ele é o original. E aqui nós contamos com faixas como The Desert Song Deep In My Heart, dear. Will you remember Serenade Lover Come Back To Me When Grow To Old Dutrine Offen Winders Isso daí está em alemão, vai ser mais complicado de falar, mas tudo bem. E o 18.000 Nós temos a capa. Essa aqui é uma das capas que eu gostei do resultado. A contracapa. Que infelizmente na hora de colar a capa ela ficou torta. Mas tudo bem. E vamos para a demonstração das faixas do disco. Que infelizmente na hora de colar a capa ela ficou torta. Meu coração está achando por alguém E você é aquele alguém Você conhece a verdade da minha história Você deve acreditar o que você vê I, too, may someday love someone From somewhere there'll come one One who will hear the same story That you're telling me Wanting you Every day I am wanting you Every night I am longing to Hold you close to my eager breast Wanting love in that heaven I'm dreaming of Makes that heaven seem far above Any hope that I'll gain my quest Dreams of me Dreams of hand Do the nearest judge that you may give me Dreams of hand Dreams of hand Before whenever I wake I'd never find you near me Woffing you, nothing else in this world will do In this world you are all that I am the one that I am the one All I am the one Dreams of end, but I bring to the nations that you may hear me Dreams of end, for whenever I wake I'd never find you near me Woffing you, nothing else in this world will do In this world you are all that I am the one Woffing you, nothing else in this world will do Our love is so sweet in the springtime When blossoms are fragrant in the day Though years that are coming can bring time To make me forget dear of this day I'll love you in life's great December The same as I love you today My path ever young will remember The thrill it knew That day in May Sweetheart, sweetheart, sweetheart Sweetheart Will you love me ever? Will you remember this day? Will you remember this day? When we were happy in May My dearest love? Sweetheart, sweetheart, sweetheart 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 Though our paths may sever Two lives must remember Two lives must remember Will you remember Will you remember Overhead The moon is beaming White as blossoms on the bough Nothing is heard but the song of a bird Filling all the air with dreaming Hold my heart but still it's beating Only you can tell it all Beloved From your window give me greeting Hear my dinner Soft in the trees Eyes the echo of my longing While all around you My dreams of raptures rung My soul, my joy My hope, my fear Your heart must tell you That I am near Lean from above While I pour out my love For you know to my life Your love Oh, hear my longing cry Oh, love me Oh, love me Oh, love me Oh, love me Hold my heart but still It's beating Only you can tell it all Beloved From your window give me greeting I swear I swear My turn A CIDADE NO BRASIL 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 Down lover's lane Once more to sing Love's old refrain Soon we must say Au revoir Au revoir Au revoir My dear Here in your arms I can't remain So let me kiss you Once again Soon we must say Au revoir Au revoir My dear Your love Will cling to me Through the lonely Daytime Each night Will bring To me The magic Memory Of maytime I'm here In your arms I can't remain So let me kiss you Once again Soon we must say Au revoir Au revoir Au revoir To say My dear Au revoir Música 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 Não gostou do que acabou de conhecer? Acho que nós não merecemos o seu like O Youtube não detém mais a função deslike Mas é só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir mais essa transmissão no canal Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão e tchau